O Nam-myoho-renge-kyo pode mudar até aspectos físicos, até da minha pele? Será? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o grande objetivo aqui do canal é sempre trazer de uma forma mais descomplicada para você aprender o Budismo e aqui eu sempre foco no Budismo Nichiren para você praticar e ser cada vez mais feliz, né? Essa aqui foi uma pergunta muito interessante da Larissa Souza, aqui do YouTube mesmo e ela falou o seguinte, eu gostaria de saber se eu posso rezar para sair todas as rugas do meu rosto e pescoço. Você acha que com o Nam-myoho-renge-kyo eu resolveria isso? Que para mim é um problema, eu olho para mim e não gosto do que eu vejo. Olha só, vamos começar pelo aspecto do Budismo mesmo. O Budismo surgiu para que a gente pudesse entender os nossos sofrimentos. Então, eu ia entender o que me faz sofrer. E nesse caso aqui da Larissa, o que faz sofrer é justamente olhar no espelho e realmente ver ali a pele dela que não está de acordo com o que ela gostaria. Mas isso aconteceu por quê? Provavelmente porque ficou muito exposto ao sol, por exemplo. E faltou algum tipo de cuidado ali. E lógico, o passado agora tem que resolver. O Nam-myoho-renge-kyo, a oração de transformar o karma, vai transformar a pele da pessoa? Eu diria que não. Até hoje, não vi ninguém que falou, deu um relato que conseguiu mudar isso. Mas você tem que mudar a sua reatividade quanto a isso. Ah, Diego, simplesmente vou aceitar isso? Não, a questão não é aceitar isso. E fingir que não vai sofrer com isso faz mal. Assim como eu mesmo era careca, calvo, e fiz aqui um procedimento para poder não parecer calvo. Eu tenho uma micropigmentação aqui. Então, quer dizer, eu também não estava satisfeito com o que eu via e achei uma alternativa. Qual é a sua alternativa? Esse que é o ponto, né? Então, fazer oração para ter sabedoria de como resolver determinados problemas e não sofrer mais com isso é a grande chave. Então, esperar que uma oração vai fazer com que você realmente mude aspectos celulares, em alguns casos, tem pessoas que vencem doenças com a restaunção do Númio Horingé Kyo. Isso é muito legal. Então, lógico, criou-se ali toda uma oração para que pudesse mudar a energia do corpo e algumas coisas foram resolvendo ali, foram respondendo a estímulos da oração e da fé para que pudesse curar, pudesse vencer, não digo curar, mas vencer algumas etapas ali de determinadas doenças. Mas não quer dizer que essas pessoas se curaram e não buscaram um médico. Com certeza elas fizeram um ótimo tratamento, com certeza no meio do processo acharam ótimos médicos para fazer, sei lá, de repente a cirurgia ou tratamento ou alguma coisa assim e pudesse realmente chegar no resultado final que ela tanto esperava que era vencer a doença. E bem mais provavelmente ainda, ela conseguiu vencer o sofrimento durante todo esse processo. Faz sentido para você? Então, quando a gente fala sobre o Daimoku para vencer características físicas, primeiro está na questão do quanto você está sofrendo quanto a isso. E aí, eu te digo, será que o Númio Horingé Kyo não vai servir justamente para você ter coragem de, primeiro, enfrentar tudo o que você está vendo como sofrimento? Porque às vezes a gente vê o sofrimento e se entrega, né? E a gente realmente fica mais capisbaixo, fica mais triste e aí até piora o nosso aspecto. Uma pessoa que faz Daimoku e que é feliz no dia a dia, ela tem um aspecto mais radiante, né? E com certeza esse já vai ser, provavelmente, o maior diferencial quando você fizer um Daimoku com muita confiança. Você vai ter outro aspecto. Não vai mudar suas rugas, literalmente, mas vai ter o seu aspecto, aí você vai ter coragem, aí você vai ter vontade de buscar tratamentos, né? Já que, até certo ponto, não conseguiu criar todo um tratamento para eu poder retardar, retardar justamente o envelhecimento da pele, né? Às vezes a exposição ao sol, começa agora, né? Vai fazendo do jeito que você pode agora. Então, protetor solar, bastante protetor solar para todo mundo, né? Na pele, em todas as partes aqui da pele, tá? E buscar, de repente, um dermatologista, né? Se precisar, talvez, tem que fazer uma operação, tem como fazer. Ah, custa quanto? Isso vai ajudar? E, de repente, juntar ali, né? Fazer oração para criar condições, de repente, para juntar ou para ter um convênio, para fazer tudo isso e transformar essa condição de que era uma pele prejudicada com o tempo e agora tratada de acordo com o que a gente conhece e busca para mudança, tá certo? Faz sentido para você? Então, não fique entregue à tristeza quanto a isso. O Daimoku ainda vai resolver indiretamente, porque ele vai ajudar no seu processo. Se por acaso faltava formas de buscar isso, o Daimoku vai te dar muita sabedoria, muita força, muita clareza e muita felicidade para que você possa vencer todas essas etapas e retardar, né? Retrabalhar tudo isso até você chegar no ponto que você deseja com a sua pele dentro do que é possível. Tá certo? Na minha parte é só. Muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.